A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um mal que eu tenho sentido a pouco que eu senti E sei que não me sabe em ti Eu sou um mal que eu tenho sentido a pouco que eu senti E sei que não me sabe em ti E sei que não me sabe em ti